Tecnologia e educação para um desenvolvimento sustentável foi a máxima perseguida. Logo na abertura da segunda edição da Feira de Tecnologia e Ciência, que juntou gestores educacionais, professores, estudantes, empresários e público em geral. Temos que ressignificar o conceito de educação, temos que desenvolver novos procedimentos e novas atitudes. Temos que trazer para Angola o modelo que se usa nos outros países. Ou seja, nós ainda estamos com um sistema de ensino voltado para o século XX e nós temos que passar para o século XXI. Foram vários locutores com um olhar virado ao fortalecimento do ecossistema de tecnologia e educação em Angola, aumentando a troca de conhecimentos, experiências e boas práticas. Estamos a falar da necessidade de priorizarmos a formação nas áreas STEM, Portanto, Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, para desenvolver primeiro o conhecimento necessário para que os profissionais, os cidadãos, possam lidar com a tecnologia. Depois, as competências, as habilidades e as atitudes adequadas, para que os profissionais possam dominar a tecnologia, possam usá-la na sua atividade profissional. Durante o evento, foi sublinhada a necessidade do reconhecimento das competências técnicas das pessoas, independentemente das habilitações académicas. O canudo e o curso superior não devem ser elemento diferenciador quando não acompanhado de conhecimento e aplicabilidade da qualificação titula. No sentido inverso, um bom profissional não licenciado deve ser devidamente valorizado e remunerado pelo seu desempenho em funções públicas ou pelo trabalho produzido no mercado e na atividade privada. Recorda-se, portanto, que o Fórum alinha-se às iniciativas do governo angolano, dando continuidade às conclusões da segunda reunião extraordinária dos ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa.